O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Ele é uma pessoa que ele quer ser exaltado, que você o admire. Mas ele conta uma pessoa de mentira. No início da relação, seja homem, seja mulher, é o príncipe encantado, é a princesa que você falou, nem mereço essa pessoa, porque faz tudo que é uma maravilha. Quando você tá conquistado, ele começa a mostrar quem é. E ele faz sempre reserva de mercado, porque ele não gosta de ninguém. Ele quer que você aplauda. Ele quer que você aplauda. Mas ele usa mentira sempre se valorizando, diferente do histriônico. O histriônico, ele quer atenção, nem que seja pelo lado ruim. Se joga no chão, finge que tá desmaiado, finge convulsão, entendeu?